o salvações guardiões tio beltrano na área vocês nascidos de novo pela luz do viajante vamos com a nossa caçadora na verdade vamos fazer aqui o quinto vídeo do churro de dois mil e vinte e quatro não sei onde é que está sem bateria no meu celular para consultar o aplicativo é de churro todos são já que está não mas de acordo com a band ele está na torre ou ele está na zme ou ele está inércio como o último foi inércio duvido que ele esteja inércio então ele está na torre e está na zme ou vamos ver se dá uma checada na torre vamos dar uma checada na torre para ver se ele está aqui se não tiver tio vai editar o vídeo para descobrir onde é que ele está vamos dar uma checada nos itens que ele trouxe os itens que ele trouxe porque churro é uma benção do viajante ou dos nove será que existe uma relação entre os viajante e os nove quem são os nove quem é o viajante qual a relação entre eles e o viajante então vamos lá quando o churro está na torre a gente vem aqui para o hangar se tiver um bando de maluco ali na escada é porque ele está ali como não tem ninguém mas ele está aqui ele está na torre hoje você é livre para escolher caçadora aproveite ao máximo sim senhor então bora trago presentes dos nomes presentes que você tanto precisa humm muito bem muito bem tem o fluxo de raiden para os caçadores que é no meu caso aqui conectores sinápticos golpes com bastão de arco aumentam dano de duração então é uma exótica de arco por mais que o jogo tenha cessado essa questão dos exóticos energéticos em 2021 no início da saga da sabatum continua acaba que continua por exemplo esse torso do coração do fogo sagrado é um torso de titã é uma amadura de torso de titã e ela claro que ela é solar não tem sombra nenhuma que ela é solar cria manchas solares habilidades solares recarrega mais rapidamente enquanto se tivesse um excelente exótico para o titã viu o coração do coração do fogo sagrado além de ser esteticamente lindo é uma benção pra você que quer montar uma build exótica ela recarrega tudo que é solar muito bem legal olha lente do programa cara o jogo tá numa vibe solar que eu não tô entendendo é o solar 5.0 sei lá mas tá assim é o solar legal a armadura lendária ele tá trazendo o cavaleiro jensin que é uma das que eu mais gosto inclusive é a que eu tô usando não é a que eu tô usando mas é a que eu tenho eu tenho cara vamos botar aqui agora pra vocês verem a estética do negócio aqui ó g5 cadê g5 g5 e g5 então a estética é essa essa assim foi uma das últimas armaduras que rolou em 2023 e pra mim tem sido muito bom aqui no no aqui aquela aqui full time a capa é linda tem um desenho do viajante e todas as a gente vê essa imagem no início do da animação inicial do jogo tanto do Destiny 1 quanto do Destiny 2 agora lógico que hoje já tá um pouquinho diferente mas eu tenho a impressão de que esse seria a armadura do porta-voz do viajante e eu acho linda e a que eu tive todas eram acima de 65 então vamos dar uma olhada ponto de corte acima de 65 esse aqui é de 64 só que com os updates que você vai dar vai valer a pena tem os poderes bem distribuídos vale a pena colete acima de 64 tá bom a capa sempre é boa cara é uma capa visualmente muito boa o capacete tá sendo tudo 64 tá bom cara recomendo olha só as passadas velho 67 com mobilidade e resiliência e recuperação muito bom não sei como é que tá no arcano e no titano eu vou tentar comprar essa coleção pro meu titano agora nesse momento eu vou mudar de personagem vou mudar assim que eu terminar de gravar esse vídeo vamos dar uma olhada nas armas patinação anual um excelente canhão de mão vem com nascente vem com sem distrações tem um canhão de mão solar impacto 84 excelente pro canhão de mão falo que tá ruim de velocidade de recarga mas... mais nada pode ser recompensado com esse funil do carregador aqui que aumenta a estabilidade e a velocidade de recarga e talvez seja um canhão de mão interessante gostoso de jogar durante os gameplays tanto PVE quanto PVP recomendo demais a Kalos Mini de ferramenta uma submetralhadora solar que vem com quebra abasaladora vem com excesso e detector de ameaças a sinergia mida também vale muito a pena ela tem um fire rate muito bom disparos por minuto muito bom 900 e um excelente sub para quem gosta de jogar PVE se você souber a manha de recarregar toda hora mas é uma excelente arma não testei ela no PVP mas no player versus environment eu gosto muito de jogar com ela recomendo total você entrega uma escopeta com energia de Stase Impacto 70 Ultra Mega Power toda escopeta com Impacto acima de 60 vale a pena velocidade de recarga tá muito boa para uma escopeta e 56 manuseio e outros atributos também muito bom recomendo pode comprar sem medo de ser feliz mas vão ser 50 fragmentos lendários muito bem gastos muito bem gastos agora todas essas dessa coleção aqui do que faz esse futuro de estante que é a mesma coleção lá da pistola de lata é a mesma coleção tem um arco também muito bom dessa coleção e é por exemplo ah eu não tô com a sub dela aqui mas por exemplo é a coleção aqui do código do elo é a mesma coleção tá e todas dessa coleção vale muito a pena recomendo total apareceu dessa coleção show de bola Iota Draconis fuzil de fusão solar com Impacto 100 vale super a pena excelente aquisição excelente 50 fragmentos lendários gastos tá depois você upa ela com poder mas vale a pena aí falando no código do elo tá aí com raio de explosão com code automático vale a pena que recarrega sozinho reação em cadeia excelente aquisição essa vez o surdo está ultra mega power Impacto recorrente excelente metralhadora de estase sinto falta da lápide aqui mas ó fire rate de 900 recompensa o baixo impacto 25 eu gosto muito dessa metralhadora vale muito a pena tá pra quem quer se divertir gente excelente juro vamos dar uma olhada aqui no na luar do falcão é necessário ter o o o além da luz pra poder ter esse negócio mais mas os atributos do luar do falcão dessa vez vieram muito bons vieram muito bons recomendo total galera é isso ah tá o elmo de felhinter também é necessário ter o o além da luz mais para os arcanos esse elmo de felhinter além de ter um visual muito legal tá eu gosto muito do visual dele ele tem uns atributos muito interessantes que ajudam muito o arcano tá e tá com uma mobilidade muito boa excelente atensão para pvp intelecto muito bom também para recarga de granadas e super e baixos corpo a corpo carregada criam uma explosão de energia que enfraquece os inimigos próximos tá bom pra porrada você ter um negócio desse e ter um gladio por exemplo que é ultra mega palma embaixo de corpo a corpo você é um poder você se diverte bastante contra os inimigos da colmeia por exemplo galera era isso eu vamos ficando por aqui eu vou trocar pro meu titã porque eu vou comprar essa coleção vamos comprar essa coleção para o titã tava muito louco esperando ter essa coleção para o titã e recomendo demais quinto churro no anos tá na torre pra quem acompanha o canal e pra quem não acompanha é muito bom viu senhores foi um privilégio enenarrabilíssimo compartilhar esses momentos do churro com vocês senhores foi um privilégio enenarrabilíssimo eu vou equipar meu titã com essa galera toda aí um abraço um abraço que a luz do viajante permita que vocês nasçam de novo um abraço do tio Beltrano é nóis é hora de dar tchau 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 Galera Não posso deixar de falar Uma das principais lições Que eu Aprendi no jogo Que é a mensagem subliminar De que você precisa nascer de novo Pra você ser um Guardião Que serve o bem Contra o mal Serve o viajante Você precisa nascer de novo Nascer de novo Deixar o velho guardião pra trás Nascer de novo Cara, não tem Era dos Nogados Agora é seu Minha tia que eu só tenho dois Não, eu vou comprar essa coleção inteira Espero estar aqui novamente Quero nem saber Tenho uma mensagem dos nove pra você Que se dane sua mensagem dos nove Que se dane sua mensagem dos nove Hehehe Cara, não vou economizar Eu vou ter essa coleção O que acontece depois que todas as células morrem Caramba, pior que eu peguei todos esses dois Do esplendor do Loreley Acho que você precisa urgentemente do que tenho para oferecer Minhas armas Precisa sim, cara Você não tem ideia Você não tem ideia Eu tô apaixonado por essa armadura É a armadura do Porta-voz do viajante Porta-voz do viajante, velho Imagina Eu ser um embaixador do viajante Um porta-voz do viajante Assim como um evangelista Hum, que cifra é essa 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 A cifra do som do dinheiro caindo no cofre Caracas Tal Tchau pra você Tchau pra você Tchau Tchau Não Cara, você é muito feio Eu não vou pegar você Tchau 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 Eu já tenho 50 Tinta e seis Tchau Trinta e nove Quarenta e sei lá quantos Quarenta e sei lá quantos Tchau Preciso eliminar armas Vamo ver o que que eu vou ter aqui, cara, pra poder desfazer Repetidos Ah, eu tenho inciso galera aqui, galera, o problema é que todo mundo tem lápide, cara, eu gosto muito de lápide Mas vamo lá, tchau pra você Só preciso de 3 Tá, todo mundo tem lápide Ai misericórdia Tchau pra você 3 cicatrizes da guerra, problema que tá muito bom essa cicatrizes da guerra, um excelente fuzil de pulso Um dos melhores do jogo Aqui ó, coleção Do latão Do latão Excelente arco Futuro distante, rifle de precisão da coleção do latão Vou chamar essa coleção do latão Muito bom Essa pistola, taques de latão Uma das melhores pistolas que eu tenho no jogo Você olha assim, não dá nada ela Põe a mascara É poderosíssimo E claro, a sub dela que é Cadê você sub dela? Sub dela Tô sem açúcar Tô sem açúcar dela aqui, tá todo mundo usando Ai meu cristão Aqui, essa aqui, a rendição extraordinária Adoro jogar a coleção do latão Adoro jogar a coleção do latão Você percebe que é tudo a mesma coleção Cara, excelente submetralhador Um dos melhores Bela contaria lá fora É Vamo ver aqui Ah, isso aqui vai me dar arma pra poder tudo farmar Eu vou te fazer disso tudo Pra poder comprar a minha calça do Coisinho de Jesus Com uma Ah moleque Perfeito Até mais Até mais Não, tem coisa aqui que eu posso pegar Isso aqui, ó Bora ver, deixa eu ver aqui 48, ainda falta 2, vou ter que desfazer de armas Bora Ai, CDB com lápide, tchau pra você Ai, CDB com incandescente, tchau pra você Desfiz, mas tchau pra você 57, dá pra botar lá pra pegar, bora Sabe assim, aquele que vai ser a sua armadura favorita Cara, tem que ver se eu tenho isso aqui no Titan, lá da conta da Epic Acho que vou ter que desinstalar o jogo aqui, instalar a armadura da Epic Trago uma mensagem Isso Espaço suficiente, como assim espaço suficiente, vai se ferrar Falta só o Q Tá Beleza Só a perna Então agora não falta mais nada Ae, garoto Bom demais, cara Galera Galera, agora é a hora de Aplicar o seu fudec Bom O atributo de classe do Titan é resiliência Então vamos Acho que você precisa urgentemente do que tenho para você Tem, claro que sim, cara, você acha certo Há uma porta na floresta A porta está se abrindo Não, não é, não sei se é Não, não Há uma porta na floresta. Mas tudo bem. Cara, posso par isso por 10, sério? Deixa com 8, por enquanto. Se você está aqui, é porque os 9 ainda tem planos para você. Essa ideia da presciência dos 9 é ótimo, cara. Teologicamente, excelente discutir essa ideia. Beleza. Vamos começar com... Resilância. Não quero carregador, eu quero resistências. Torço. Claro. Cara, eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas é porque ele já encerrou 15 minutos atrás. O que você está fazendo ainda, velho? Pronto. Ah, essa ombreira é brega, velho. Eu sei que é brega, mas... Vamos de Brasil. É isso aí. Vamos de Brasil. É isso aí. Acho que você precisa urgentemente do que tenho para oferecer. O que acontece depois que todas as células morrem? É isso aí. Beleza. Eu consegui a coleção do G5, cara. Isso para mim é muito legal, velho. Muito legal. Muito legal. Mas eu estou muito feliz, galera. Estou muito feliz. Eu estava muito querendo essa coleção. Galera, vamos ficando por aqui. É nóis. É hora realmente de dar tchau. É hora 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 de dar tchau. 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 Tchau.